Em nome da população do São Fé do Xingu, eu quero agradecer ao deputado José Priam que destinou essa emenda parlamentar aí de 3 milhões de reais para que fosse construído o novo terminal rodoviário do São Fé do Xingu Isso aí a população do São Fé do Xingu agradece de coração Além dessa obra aí, o deputado tem aí destinado vários outros recursos aí para que a gente possa desenvolver cada vez mais o nosso município Então eu quero dizer que a população do deputado está de parabéns e a população, aqueles que votaram no deputado José Priam eu tenho certeza que não se arrependeram de ter dado esse voto de confiança porque é um deputado que faz acontecer um dos deputados mais atuantes que eu vejo ali na Câmara dos Deputados Meu muito obrigado ao deputado José Priam